Se tem uma certeza que a gente tem é que a mídia amanhã e o resto da semana vai debater muito esse lance da expulsão de Gregory no jogo contra o Botafogo. E já começou cedo, meu amigo. A galera do Sport Center trouxe ali sua análise a respeito de Bahia 1, Botafogo 0. Muitas críticas para a arbitragem do jogo que, segundo eles, expulsou injustamente o atleta do Botafogo. Sem mais delongas, eu vou trazer aqui toda a análise da galera, mas antes já peço seu like e seu comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar e fazer com que, assim, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Beleza? Conto com a participação de todos vocês. Vamos direto aqui para a análise do Sport Center. Vamos lá! Estamos no ar com o Sport Center pós-rodada da Copa do Brasil. Bahia 1, Botafogo 0. A gente já vai ter aqui no Sport Center o Leonardo Gaciba para falar de arbitragem. Vamos tentar falar do jogo, óbvio. Vamos ter que passar pela arbitragem, mas a gente explora mais com o Gaciba aqui. Estou com o professor Celso Luzelti, com o Mariana Pereira também conosco aqui no Sport Center. Boa noite, Mari! Como é que foi essa vitória do Bahia? Pois é, uma vitória ali muito no sufoco, né? É bom. Boa noite, Fê. Boa noite, professor. Fante Sport que nos acompanha. No sufoco porque o jogo, a gente está acompanhando os melhores momentos do primeiro tempo. Um primeiro tempo muito de Botafogo nessa característica de um ataque bem direto, né? E tem muita qualidade lá na frente, Luiz Henrique com o Savarino. E eles perdem algumas oportunidades, inclusive. Teve bola na trave. O Bahia, que é um time montado pelo Rogério, que trabalha muito bem. A gente já está acompanhando aí o lance da expulsão, né? Você pediu para a gente concentrar no jogo? É, mas é o lance da expulsão. Exatamente, o Gregori chama. A gente vai entrar nesse assunto de que pode ter sido uma expulsão acima do Tom, mas condiciona o jogo. Só que o Bahia não aproveita tanto, tá? Ele não aproveita muito essa superioridade numérica. O gol acontece depois de algumas mexidas no Rogério e também do Arthur no Botafogo. Ele tira o Savarino, ele tira o Luiz Henrique. Perde esse poder de velocidade porque já não tem o Júnior Santos. Então, acho que cai muito essa produção. Prof, quando eu digo do Gaciba, a gente vai falar sobre o lance específico com ele. Mas quanto a expulsão condicionou a partida e tudo mais, fique absolutamente à vontade para falar. Porque não tem como tirar isso do contexto. Mas assim, a gente depois vai mostrar a imagem, o Gaciba vai analisar. Prof, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, querida Mari. É uma pena, uma pena que num duelo de tanta qualidade, incluindo os dois jogos, né? A gente tem em algum momento que falar da arbitragem. Porque são dois times que gostam de jogar, cada um dentro do seu estilo. Assim foi o primeiro jogo, assim começou esse segundo jogo. Duelo mais equilibrado no seu tempo. Exato, Mari. Se não tivesse Flamengo e Palmeiras aí, nós falaremos só desse duelo em termos técnicos. E o duelo vinha entregando isso, cada um dentro do seu estilo, né? O Botafogo começou com uma pressão muito forte na saída do Bahia. E depois explorando as transições. O Bahia naquele seu estilo de bola com o pé para achar uma brecha. Aí, de repente, acontece a expulsão. O segundo tempo é de muita resistência do Botafogo, embora nos 15 primeiros minutos o Botafogo, mesmo com um homem a menos, estivesse mais próximo do gol do que o próprio Bahia. Esse time do Bahia tem um problema fundamental, né, gente? Ele cria mais do que conclui. Acho até que o Rogério Senna hoje demorou para colocar em campo o autor do gol da vitória. E acho também que o Arthur Jorge não deveria ter tirado de uma só vez as suas duas válvulas de escape. Acabou ficando sem nenhuma. De qualquer forma, resultado final, Bahia 1, Botafogo 0. Ou Botafogo, Bahia 4 milhões e meio de reais. Que é o prêmio para a passagem para as quartas. Botafogo 0. Passagem muito importante para o Bahia. Mas muito. O Bahia jamais chegou a semis de Copa do Brasil. Então, um grande desafio para o tricolor baiano. Não, e a gente está falando de uma Copa do Brasil que já nessa fase está tendo encontro gigante. Esse é um encontro de times tradicionais que vivem ótimo momento. Então, um candidato cai fora, que no caso é o Botafogo. Tem Palmeiras e Flamengo. Um vai sair. Então, aquela coisa. Copa do Brasil tem a questão do sorteio. Você vai avançando. Opa, estou pegando aqui um adversário. Quando você vê, você está na cara do gol. Então, o Vasco passou, passa o Bahia, passaram também o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A gente vai falar já já das partidas. Mas, Mário, agora sobre o condicionamento do jogo à expulsão. Não dá para dizer. É algo preponderante na partida. Mudou completamente. O Botafogo se comportou bem com 10? Eu queria te ouvir. Se comportou bem. Mas eu acho que também passa muito pelo Bahia. Porque, assim, quando o Bahia fica com a superioridade numérica, ele praticamente iguala aos duelos. Então, o que acontece? O Botafogo perde muito o seu poder de transição, porque ele tem um jogador a mais. E aí é sacrificado o Almada, por exemplo, na substituição, já para o segundo tempo. Então, o Botafogo age numa marcação mais forte. E o Bahia aceita essa marcação. Ele tem dificuldades de encontrar alternativas para fazer o seu jogo funcionar. E o que funciona o jogo do Bahia? Por dentro. Tanto que algumas oportunidades que o Bahia teve, por exemplo, de contra-ataque no primeiro tempo, ele não tem solução. Ele não finaliza, né? Porque é muito difícil para ele puxar um contra-ataque. E aí, acontece que depois que o Arthur, ele mexe e aí ele tira os seus dois jogadores de velocidade, o Bahia começa a empurrar o Botafogo para trás. E aí, quando você mantém um Everton Ribeiro até o fim, que é o cabeça desse meio de campo, que é o diferente desse meio de campo do Bahia, ele encontra o passe e aí sai o gol. A gente está vendo confusão depois do jogo e é muito por conta da arbitragem. Porque o árbitro está perto do lance, mas o VAR chama para revisão. A gente está vendo a imagem do fim da partida, né? Quando os jogadores vão falar com a arbitragem. Obviamente, ali, aquele cordão, aquele cordão de isolamento da arbitragem com a polícia militar. Queria também te ouvir. Antes de te ouvir, prof, eu sou um cara que odeio falar de arbitragem e acho que a gente... Eu estou falando de imprensa, não é nem só... A gente, às vezes, faz debates sobre lances que nem deveria. Por exemplo, acertou? Acertou. Então, por que a gente está falando? Se acertou, não vamos falar. Está tudo certo. Vamos falar do lance polêmico e tudo mais. Esse é o caso que não dá. Não tem como, prof. Não dá. Eu queria que você falasse o quanto você lamenta de um jogo... Estamos falando de dois times que jogaram muito bem. Não precisava disso. E espinga muito, né, Felipe? Alguém do Botafogo tinha que pagar o par por essa expulsão. A gente até achava que ia ser o Igor Jesus, que ia sair, era uma possibilidade. Acabou pagando o Almada, até porque ele também tinha um cartão amarelo. Mas isso mexe completamente na partida. Uma partida que era equilibrada, uma partida que era intensa, muito bem disputada. Talvez não com tantos lances de gol, mas era uma partida de muita energia. Duas partidas de muita energia. Eram dois adversários que se respeitavam desde o começo. A gente sabia disso. As vaias da torcida do Botafogo ao empate no final da partida. Primeiro jogo no Nilton Santos. Mostravam o quanto o Bahia é pesado. É um adversário pesado e tudo isso acaba num lance. A gente ainda vai falar muito sobre essa questão da arbitragem e criticar muito o VAR, que eu também acho que não devia ter sido chamado do lance. Mas eu acho que está na hora dos hábitros também lançarem mais as suas posições. Ele estava muito bem colocado naquele lance. Não é porque ele está sendo chamado para ver uma imagem que, aliás, não mostra nada. É isso, mas é essa questão. A imagem não mostra nada. Não precisa manter o corporativismo ali, né? Não é? Então, eu acho que está na hora dos hábitros colocarem a sua posição na frente dessa chamada do VAR. Não é um hábitro propriamente inexperiente, né? Rafael Klein não é um dos hábitros mais inexperientes que nós temos. Então, isso tem sido muito acreditado aos hábitros que baixam a cabeça, que falam, nossa, o VAR chamou. Ele está vendo uma imagem. O que ele viu nessa imagem que acrescentou ao que ele viu no momento ali? Onde ele estava muito bem colocado. Não há agressão. Portanto, não pode haver expulsão. Não, a grande questão, o Gacipa está chegando, Mari. A gente tem um lance em que não há o menor contato. Ah, mas ele abriu aliás. A gente pode até debater se ele eventualmente. Mas, mesmo assim, não pegou nada. E não tem uma imagem inconclusiva. É absolutamente clara. O VAR não traz nada de novo. Cara, você precisa de uma câmera. Não é daquelas, não, não. Mas eu vi em dez câmeras. Cada câmera tem uma impressão. Não, não, não. A gente tem a mesma impressão em todos os lances, em todos os ângulos, Mari. A única coisa mais preocupante, né, Mari, é que o movimento do braço acontece depois da jogada concluída. É, são em dois tempos. Sim, sim, sim. O movimento do braço acontece em dois tempos. Tem o braço que sobe para a dividida e depois o braço que sobra. Mas esse braço que sobra, o Gacipa vai poder falar muito melhor do que a gente. Na minha interpretação, exato, esse braço que sobra, para mim, não é intencional. É realmente o movimento que finaliza do braço sobrando. E dois, sem a força e a agressão, a intenção dessa agressão. Então, assim, para mim foi um lance completamente, é, um absurdo o VAR ter chamado. Vamos fazer o seguinte, Gacipa chegou aqui para a gente debater o lance. Gacipa, eu vou jogar para você da forma mais geral possível, que é o lance em si. E aí depois a gente até debate a questão do braço. É que eu acho que essa é até a segunda. De repente não, de repente o Gacipa fala, não, Felipe, eu tenho que falar de cara disso porque é o que condiciona o lance e tal. O Gregory expulso nessa jogada com Arias. Acho que o Gacipa não está nos ouvindo. Ah, está ouvindo? Vamos lá. Gacipa, queria que você comentasse aqui no Esporte Center a expulsão do Gregory. Muito boa noite para você, Gacipa. Boa noite. Um prazer muito grande estar falando com vocês. A expulsão do Gregory, para mim, ela é uma expulsão exagerada. Por que eu vou dizer que ela é exagerada? Em primeiro lugar, eu não consigo enxergar um erro claro e óbvio na jogada. Não vejo um lance de interpretação do VAR. Mesmo que tenha tido um contato no rosto, e eu acho que até teve, um contato de raspão, e aí eu acho que é legal a gente entender o futebol como um todo e seus movimentos. Esse movimento do Gregory foi um movimento agressivo ou ele foi uma atitude que a gente pode até chamar de hostil? Por que é importante a gente colocar isso? Porque agredir o adversário, a partir do momento que eu tento dar um soco no adversário, eu quero agredir o rosto dele, eu quero machucá-lo. É a questão de cartão vermelho. Quando você coloca aquele, eu joguei o braço para trás sem ter cuidado, se eu poderia ou não atingir o rosto, se atingir, peguei de raspão e tal, a gente muda a graduação da punição. Eu, para mim, assim, se o VAR me chamasse, se o Daniel Nobre Vins me chamasse e eu fosse o árbitro de canto, eu voltaria de dentro da área de revisão com tiro livre direto e cartão amarelo por atitude hostil. Eu não consigo ver uma atitude agressiva, uma conduta violenta do Gregory para a aplicação do cartão vermelho. Para mim, a decisão não foi correta da arbitragem, na minha interpretação e, obviamente, pelas imagens que eu observei. A partir do momento que você começa a ter que colocar em super slow motion para ver se teve contato ou não, fazer uma foto para ver se tocou ou não tocou no jogador. E o mais importante é analisar o movimento do atleta, se ele dá um soco ou se ele joga o braço para trás. Quantas vezes a gente já não viu atletas atingirem o rosto dos outros com o antebraço e o pessoal dizer é atingir o quantebraço, não foi com a parte dura, não foi com o cotovelo, não teve movimento de gatilho, por isso deveria ser um cartão amarelo. Então, para mim, a interpretação equivocada, eu utilizaria o cartão amarelo. Gacíba, deixa eu te fazer uma pergunta, que nem é... Eu vou chegar, depois da sua resposta, onde eu quero chegar, mas se eu tento dar uma cotovelada, um soco, erro, é que um soco fica muito claro, mas assim, uma cotovelada, se fiz um movimento que dá a impressão de uma cotovelada e erro, isso pode gerar uma expulsão. Não estou nem falando sobre esse lance, estou falando do conceito mesmo da regra. Isso gera expulsão. O movimento em si, independentemente de acertar ou não... Friesa da lei, certo? Na lei consta agredir ou tentar agredir. Se eu tento agredir alguém e eu não atinjo essa pessoa com uma agressão que eu tentei fazer, eu tenho que ser expulso. Agredir ou tentar agredir. Por isso que eu digo, aí o mais importante é se analisar a questão do movimento. Foi um movimento para agredir ou foi um movimento para jogar o braço para trás e atinja, pega onde quiser pegar. Eu acho que isso é que é importante, a questão de se entender esse movimento para se tomar decisão. Se estamos discutindo tanto assim, o que eu não tenho dúvida é que não há um erro claro e óbvio na jogada. É isso. Eu te fiz essa pergunta por isso, porque na minha visão, o movimento não é 100% involuntário. Eu acho que ele tem o controle daquele braço. Mas não para agredir. Ele abre, ele está se protegendo. Assim, é o tipo de coisa que a intenção só ele sabe. Não é um lance claro de uma agressão. Mário, jogando para vocês, o Gaciba está com a gente. Eu vejo ali um braço que não está 100% bamba, mas eu não sei se ele está se protegendo. Eu não sei. E por isso só a expulsão já me faz. Além do que, o Gaciba disse que houve um leve toque. Eu não vi. Mas assim, não estou discutindo. É muito se, para isso virar uma expulsão. Eu não gosto também do movimento posterior à disputa de bola. A disputa de bola já tinha acabado e tem um movimento posterior com o braço. Agora, Gaciba, você não acha que o árbitro estava bem colocado demais para o Vaxamar? Ou seja, isso não é um caso de intervencionismo explícito? Eu acho que é um problema de conceito, entendeu? É um problema de conceito muito grande que a arbitragem brasileira está tendo. O pessoal está levando muito ao pé da letra o que está escrito nos cantinhos das regras e não consegue interpretar o todo, o espírito da lei. Certo? Conforme você está colocando. Vou transformar o que vocês acabaram de dizer em arbitres. Certo? Vou trazer para o mundo da arbitragem. Isso não é uma conduta agressiva. Isso é uma atitude hostil, onde ele não leva em conta o risco que ele poderia causar jogando o braço para trás. Ele não coloca em risco a integridade do adversário. E essa é a diferença de cartão amarelo e cartão vermelho. Certo? Isso é um lance interpretativo. Conforme está muito bem colocado pelo professor, a visão do árbitro é a melhor que qualquer replay que a gente viu. Ele tem uma visão frontal da jogada para poder interpretar a respeito disso. E a partir do momento que você começa a colocar a imagem em slow motion... Ah, espera aí, pô. A visão do árbitro melhor do que qualquer replay é sacanagem, né, pô? O cara viu ali no calor do momento, tem várias variáveis ali, né, que pode tirar a atenção do árbitro. Não, calma aí, porra. Beleza que pode ter sido exagerado, mas a visão do árbitro é melhor do que qualquer replay e isso é loucura. Isso é forçação de barra, pelo amor de Deus. Você tira o sentido do árbitro de vídeo, o sentido maior do árbitro de vídeo, que é a mínima interferência, máximo benefício. É quando há um erro que não tem discussão. Não tem discussão. Não há porquê da gente vir aqui e dizer, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se já vier a discussão, está errada a chamada do árbitro de vídeo. Começa por aí. Se alguém conseguir discutir, né, quando o árbitro de vídeo vai chamar, o presidente do Botafogo tinha que vir expulsar o jogador. Essa é a chamada correta do árbitro de vídeo, porque é uma jogada 100% sem interpretação, né? O árbitro não viu uma agressão, um soco no rosto do adversário com um movimento dissociado. Então, aí sim, é um motivo de correta. Mas eu acho que realmente é uma atitude extremamente, mas mais do que intervencionista, eu acho que está faltando, e eu já venho falando isso há bastante tempo aqui nos microfones, nas câmeras da ESPN, está faltando entendimento da regra do jogo. O pessoal não está entendendo o futebol. O pessoal está utilizando de uma frieza, né, ao ponto de transformar, né, as ações dentro do campo de jogo. Isso não é uma ação que a gente tem que ver na questão do slow motion se tocou ou não no rosto. É o que vocês mesmos estão interpretando. Os árbitros têm que ouvir um pouco mais a respeito da cultura popular, né? O que é esse jogador? Ele agrediu ou jogou o braço para trás? De forma desnecessária, o que torna atitude para cartão amarelo. E isso eu acho que está faltando um pouco na arbitragem brasileira. É, meus amigos, está aí. A gente sabe que vai existir isso aí, né? Durante todo o dia de amanhã, até o finalzinho da noite, vai existir esse tipo de ginástica, né, para poder justificar a ação do VAR, que foi errada, enfim, mas, porra, dizer que a visão do árbitro é melhor do que qualquer replay, para mim é loucura. É loucura total, pô. Loucura total. E eu acho assim, tem outra coisa que ele falou, né? Ah, se cabe discussão, não tem que chamar o VAR. Pô, eu acho que a premissa do VAR é justamente essa, né? Porque se você vai lá olhar, é para você realmente tirar a sua dúvida, a dúvida que você tem de que aquele lance ali realmente cabe, né, uma interpretação diferente, uma decisão diferente do árbitro de campo. E aí cabe a arbitragem. Cabe a arbitragem no momento que ele está lá, ele tem a segunda chance ali. Ou de ele acertar, ou de ele errar novamente, ou de ele acertar duas vezes, né, em caso de marcação. Então, enfim, eu acho que o árbitro de vídeo nesse momento tinha que ser chamado sim, porque é um lance que está dividindo opiniões e nada melhor do que um árbitro que está lá, né, para analisar e ver. Ele trouxe a opinião dele e vale lembrar que ficou muito interpretativo, né, até o que ele falou. Eu acho que poderia caber apenas o amarelo, porque é uma ação de raiva, alguma coisa assim. Não lembro o termo que ele usou, mas é quase isso. Então, é muito interpretativo o lance, meu amigo. Mas acabou, o Bahia já está classificado e cabe ao Bahia também melhorar o seu futebol, porque não é o suficiente para a gente acreditar que é possível chegar longe, né, ou até mesmo ganhar esse título da Copa do Brasil.